Fala aí seus catrapeiros, beleza? Valério aqui. Hoje eu vou fazer o tradicional tutorial sem enrolação do DC-6. Eu vou fazer o procedimento mínimo possível para você já voar com o seu DC-6, já curtir, para depois ir aprendendo como que faz o procedimento correto. O procedimento correto, ele é longo, é um pouco chatinho de fazer, mas dá para você começar já a brincar fazendo o básico, tá? E sentindo a aeronave, a aeronave maravilhosa. Quem segue o canal sabe que é a minha aeronave favorita, tá? De todo o Flight Simulator. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos fazer esse negócio voar. Vamos para o cockpit. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no tablet, passar ele para cá. A primeira coisa que vocês têm que saber é que ele tem essa versão aqui só com rádio, né? Está vendo aqui todo o rádio, ou você pode vir aqui em Options e colocar a versão com GPS. Então, aqui ao invés de um rádio tem um GPS, tá? Vou deixar essa versão GPS aqui, que eu acredito que vai ser, acho que vocês mais vão usar, apesar de eu gostar mais da outra. Mais roots, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai energizar a aeronave. Vamos vir aqui no nosso overhead panel. Vamos ligar o nosso Ground Power, vamos mandar o barramento, tá? Para a GPU. Percebe que já está energizando a aeronave. A gente vem aqui em Position Light, deixa ela em Steady. Liga o nosso No Smoking Signs. E aí você pode iluminar a cabine aqui do jeito que você quiser, tem um monte de luz aqui para você brincar. Beleza? Então, a aeronave já está energizada. Se você vier aqui, você vai ver que os rádios já vão ligar, tá? Está tudo funcionando já. A aeronave energizada, a gente vai agora carregar ela, né? Fazer o abastecimento e os passageiros, tá galera? Para isso, sugiro fortemente que vocês gerem o plano de voo de vocês em Libra, tá? Porque aqui ele só tem Libra e não dá para mudar. Então, está vendo aqui, ó. Tudo em Libra. Ele está pedindo aqui, ó. 8.517 Libras de combustível. Então, eu venho aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima do campo, ele vai muito mais rápido, ó. Com o scroll do mouse, 8.536. Está ótimo. Para passageiros, ele está pedindo 66. Eu venho aqui. 68. Eu dou dois cliques aqui e vai para 66. Carga, ele está pedindo 3.630 Libras. Então, eu venho aqui. Eita. Esse aqui está sensível. Aí, eu venho girando aqui que ele é mais sensível aqui, ó. 3.655. Está ótimo. Beleza? Já estamos abastecidos. Carregado. Você pode checar aqui o combustível nesses oito indicadores aqui, tá? Isso aqui é importante. Mesmo para o básico, é importante você saber que o combustível está sempre aqui. E outra coisa importante, já que eu estou falando disso, é vocês, antes de decolar, sempre verificar que todos esses líquidos aqui, ó, estão sempre no máximo, tá? Se não estiverem no máximo, você pode vir aqui no seu tablet, em manutenção, tá? E clicar aqui para ele encher tudo. Porque vocês vão precisar desses líquidos aqui. Bom, já estamos energizados, já estamos carregados. O que a gente vai fazer agora? A gente já pode acionar os nossos motores. Vamos só preparar a cabine antes disso. A gente vai no nível de voo 12 mil pés. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou botar 12 mil aqui para pressurizar a cabine corretamente. Lembrando, galera, só fazendo o mínimo, tá? Isso aqui não é o procedimento completo, que é o certo. É só o mínimo para vocês curtirem. Principalmente a galera da Xbox está pegando aeronave agora. Essa alavanca aqui sempre tem que estar em engine inst, e essa aqui sempre tem que estar em bus, tá vendo? Passando voltagem aqui, está tudo certinho. Outra coisa que precisa fazer também é ligar o Kevin Reiter aqui. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vai ligar os geradores. Quatro geradores. Vai ligar os inversores. São os três para cima. Tá? Ó. O que estava faltando já subiu. Beleza? Aqui tem umas luzes também, se vocês quiserem. Mas está de dia aqui, não precisa, né? Agora sim a gente vai para o acionamento. A ordem de acionamento dos motores é motor 3, 4, 2, 1. Tá? Então vamos fazer as preparações aqui. Vamos botar as manetes em idle para começar, que já não estava. Vamos empurrar essas quatro manetes aqui máximo para frente. Tá? Vamos garantir que essa alavanca aqui do RPM esteja toda para frente também. Tá? Agora que você botou as manetes da potência em idle, você vai empurrar um pouquinho para frente só e deixar aqui, ó. Para não deixar ela encostada no mínimo. Tá? Então, já que a sequência é 3, 4, 2, 1. Vamos pegar aqui a mistura do motor 3. Vamos colocar lá em rica. Tá? Pegamos aqui a mistura. Vamos lá em cima. Vamos ligar a nossa Fuel Booster Pump em Low do motor 3. Esse Engine Selector aqui. Vamos botar no 3, que é o motor que a gente vai acionar. Vamos pegar os magnetos do motor 3, botar em ambos. E vou dar partida. Eu vou clicar aqui. Ele vai falar 3, 6, 9. E aí, depois que ele falar 9, eu vou clicar aqui nesse Boost e depois vou apertar no Prime. Nem precisa fazer isso. Mas você garante mais que o motor vai pegar. Tá? Vamos lá. Falei depois do 9, mas é depois do 12. Ó. Funcionou o motor 3. Só um detalhe, galera, que eu esqueci. É deixar esses call flaps abertos aqui. Acionando os motores. Tá? Call flaps são essas aletas aqui que estão abrindo aqui agora. Tá vendo aqui? Aciona os motores com elas abertas, que eu esqueci. Beleza? Uma vez desarmado aqui, ó, todos os botões, a gente pode armar, já, é, acionar o motor 4. Vamos vir aqui. Mistura em rica. Fuel booster pumps em low. Engine selector em 4. Magnetos em ambos. Start. 3. 6. 5. 12. Acionou o motor 4. Tranquilo, né, galera? Sem crise. Motor acionado, a gente espera desarmar isso aqui pra acionar agora o 2. Ele vai pular isso aqui e depois vai pular o outro. Beleza. Vamos agora no 2. Mesma coisa. Misturas em rico. Bombas em low. Engine selector no 2. Magnetos em ambos. Start nele. 3. 6. 5. 12. Ator 2 acionado. Muito tranquilo, galera. Não tem porque ficar reclamando. Que é difícil, que é não sei o que lá. Finalmente, faltou qual? Faltou o motor 1. Então aqui, misturas em rica, mesma coisa. Bombas em low. Selector em 1. Magnetos em both. Ambos. Start. E temos os 4 motores radiais de 18 cilindros cada um acionados. E aí, você vai vendo que o RPM dele vai subindo aos pouquinhos. O 1 foi o último que eu liguei. Ele está esquentando ainda. Ele precisa desse tempinho aqui pra esquentar. Pode deixar ele em torno de 1000 RPM. Pode até deixar um pouquinho mais. Tá? Pra esquentar. Agora, a gente já assinou os 4 motores. Os geradores estão ligados. A gente pode dispensar a nossa GPU. Que é aquele carrinho que está ali fora, dando energia. A gente vai mandar ele embora. Mandou ele embora. Vamos vir aqui em cima e vamos passar a energia da aeronave. Já pra bateria do avião, né? Os geradores. Correto? Então, estamos aí. Estão tudo energizado certinho. Motores aquecidos. O que a gente faz agora? A gente vem aqui, coloca esse Indy Selector em off. Coloca esse Fuel Pumps todas em off também. Que a aeronave já está acionada. Tá? E deixa isso aqui assim. Beleza? Ali ainda, desculpa. Vamos ligar as nossas Beacon Lights. As nossas Sit Bell Signs. Garantir aqui que não tem nenhuma porta aberta. Você controla todas as portas aqui. Um monte de coisa por aqui também. Que não é o caso aqui desse vídeo. Agora, você... Muita gente desiste do DC-6 nessa hora aqui. Porque eu estou mexendo o Manche. Ele não está mexendo. O cara acha que está com bug. Não sei o que lá. É só vir aqui. Dar um clique aqui nesse lock. Soltou. Pronto. O Manche já está mexendo. Volante de Kombi agora é todo seu. Beleza? Segurei no freio. Tirei o Parking Brake. Vou ligar a luz aqui para a táxi. E vamos para a cabeceira. Enquanto isso, a gente prepara a nossa aeronave para a decolagem. Flap 20. Sempre. O indicador do flap está aqui. É tudo analógico aqui, galera. Você vê. Mantém aqui no 20 para decolar. Ajusta o optímetro. Vou lembrar mais uma vez, galera. Isso aqui não é o procedimento correto. Não é tudo que você tem que fazer. Eu estou só mostrando o mínimo do mínimo do mínimo. Para você poder curtir um pouquinho a aeronave. E ter vontade de aprender mais dela. Porque isso aqui é uma aeronave fantástica. Isso aqui é a melhor. Para mim é o mais legal que tem no Flight Simulator. É muito bacana mesmo. Só que muita gente desiste. Que acha complicado. Acha difícil. Então eu estou mostrando o mínimo que você precisa fazer. Para decolar e sentir ela e voar de um ponto ao outro. Pousar. Para depois ir aprendendo os procedimentos certinho. Os procedimentos dela são realmente um pouquinho mais complexos do que um Airbus. Você liga a bateria. Ground Power. APU. Sai voando e acabou. Essa aeronave foi fabricada em 1949. Projeto da década de 40. 50 anos antes de surgir qualquer Airbus A320. Beleza. Alinou aqui. Landing Lights. Estrobes. Estrobes. Flash. Call Flaps. Você decola com eles em 4. Aqui é o supercharger em off. Está pressurizado certinho. Está tudo bem por aqui. Vamos fazer a decolagem normal. Uma decolagem seca que chama. Porque você tem a opção de decolar também injetando água e álcool. Mas não vou cobrir isso aqui nesse vídeo. Vamos decolar seco. Flaps em 20. Vou segurar ela no freio aqui. Vou levar a pressão até 3. Manifold até 3. Vou esperar estabilizar. O fio Flow aqui. Estabilizou. Vou acelerando até a potência máxima. Vou passar do limite aqui um pouquinho. Vou soltar o freio. Não posso ficar muito tempo acima do limite. É óbvio. Soltei o freio. A Speed é live. Um pouco antes de ser em nós a gente vai fazer o Rotate dela. Lembrando que ele não sobe muito com o nariz para cima não. Ó. Sem nós. Rotate. Puxei. As respostas aqui são um pouco mais lentas do que a gente está acostumado. Aí o que você vai fazer? Positive Bridge of Climb. Gear Up. Vou segurar aqui ó. Em 500 pés. Trimando aqui ó. Vou trimar ela para segurar 500 pés por minuto. E vou deixar ganhar velocidade. Eu não vou subindo igual maluco não. Ó. Estou subindo muito rápido. 500 pés. Claro. Se o relevo permitir né. Senão eu vou ganhar velocidade depois. 500 pés por minuto para ganhar velocidade. Ó. Vou tirando o flap. Já diminuo aqui ó. A pressão que eu estava acima né. Tirei o flap. Ele tende a descer o nariz. Eu corrijo o Nutrim. Tá. Subiu demais. Está ganhando muita velocidade. O que é bom. Tá. Estou aqui ó. Subindo aqui a 500 pés por minuto. Ó a velocidade que maravilha. Subindo. Agora o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no autopilot. Eu vou botar essa alavanca aqui para cima. Essa aqui para cima. Pronto. Ele já está seguindo o padrão aqui que eu selecionei ó. Ele vai manter essa razão de subida. Com a proa nessa direção. Tá. Se eu quiser. Girar a proa. Deixa eu diminuir um pouquinho o RPM aqui. Pronto. Se eu quiser. Mudar a proa. Eu venho nessa roda aqui ó. Ele vai girar para a esquerda. Tá. Para zerar. Eu vou clicar nesse botão aqui ó. Zerou. Se eu quiser subir menos. Eu vou girar essa roda aqui para baixo. Ó. Vertical speed caindo. Se eu quiser subir mais. Eu vou girar ela para cima. Olha ela subindo. Tá. Vou. Vou nessa até. Chegar na altitude que eu quero. Quando chegar na altitude que eu quero. Eu vou clicar aqui ó. Ele vai nivelar. Agora ele vai segurar na altitude que eu estou. 3.700. Fala galera. É difícil? Não é difícil. E é muito bom voar isso aqui. Tá. Vou voltar a subir. Como é que eu volto a subir? Tiro aqui. Esse negócio de nivelar. Giro para baixo. Ele vai voltar a subir. Ah. Eu quero seguir a rota do GPS. Você vai botar a sua rota no GPS. E vai girar essa. Esse indicador aqui. Para o meio. Tá vendo aqui o localizer? Ao invés de girar o pilot. Vai botar em localizer. Ele vai seguir a rota. Que está no GPS. Se você estiver voando o VOR. Você vai selecionar a sua radial aqui. Vai botar aqui para o meio. E ele vai seguir o VOR. Simples assim. Ah. ILS. Quer fazer ILS? Beleza. Opa. Aqui o flap ainda nem está up. Agora que está up. Facilei aqui. Quer fazer o ILS. ILS. Bota a frequência do ILS aqui. No nave 1. E clica aqui em Approach. Bota aqui esse seletor em Approach. Ele vai fazer o ILS normalmente. Beleza galera? Ah. Última coisa. Passou de... Passou de 12 mil pés. Você vai ligar o Super Charger aqui. Passou de 12 mil pés. Você liga o Super Charger Control. E aí começou a descer. Você desliga o Super Charger Control. Não é difícil né galera? E aí você já está voando. Olha que maravilha. Aí você já pode apagar também as suas Land Lights. Que elas são... Retrata. E gera arrasto. Você coloca também o seu trem de pouso aqui para baixo. Para dar uma posição neutra. Para aliviar a pressão. E aí você já está voando. Tem muito mais coisa galera. Muito mais coisa mesmo. Você tem que verificar a temperatura do carburador. Que são essas... Manetes aqui. Você tem que verificar um monte de outras coisas. Durante o voo. Mas aqui você já está voando. Já dá para brincar. Já dá para tirar do piloto automático. Já dá para fazer um... Um voo com uma rota. E chegar no lugar que você quer. Eu estou muito rápido aqui. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa aquele like aí no vídeo. E vejo vocês nas lives. Um grande abraço. E até a próxima.